A CIDADE NO BRASIL Fui bom candeeiro, fui cadeiro e fui fião Já derrubei muito mato e já labrei muito chão Com carinho carreguei os filhos do meu patrão Em troca do que eu fiz, só recebi gratidão Perguntei ao preto velho, por que choras, meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói Sempre chamei de senhor, quem me tracou a chicote Livrei o patrão de cobra, na hora de dar o bote Eu sempre fui a madeira, e o patrão foi o serbote Sofri mais do que boi velho, com a canga no cangote Perguntei ao preto velho, por que choras, meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói Na terra eu tirei ouro, e o patrão fez seu anel Mas agora estou velho, e meu patrão mais cruel Está me mandando embora, o viver de léu e léu O que me resta esperar, a recompensa do céu Perguntei ao preto velho, por que choras, meu herói? Preto velho respondeu, é meu coração que dói Perguntei ao preto velho, e meu coração que dói